E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, vem galera, hoje vai ser mais um repórter metagame, pra quem não conhece a série, é onde eu trouxe pra vocês minha análise e opiniões sobre um evento que teve recentemente, e vamos estar olhando hoje o YCS Portland 2019, que foi o primeiro YCS depois de uma banlist, pois é, normalmente a gente tem YCS perto de banlist, tipo, a banlist é perto de um YCS ou algum evento grande, e a banlist tem mais de um mês, se eu não me engano, e agora que a gente tá tendo YCS, muitas opiniões que eu tinha estavam erradas sobre o formato, mas opiniões que eu ainda mantenho, muitas coisas que se formaram, que a gente consegue ver desse formato, estavam erradas em alguns vídeos que eu falei, E sim, eu estava enganado com relação ao formato, pra mim ia ser dominado por deck de Elp, deck de Eevee, esse tipo de coisa, Dragon Link, e acabou que estamos em um formato extremamente diverso, que eu não imaginava que a gente ia estar em um evento diverso, assim como eu não consigo descrever o que aconteceu nesse evento, o YCS Portland, ele quebra todas as teorias que eu tinha sobre o formato, e sobre como que Sky Striker, que Sky Striker ganhou esse torneio, eu não consigo imaginar como, talvez seja porque eu sou jogador ruim, ou os jogadores que não têm experiência, ou eu simplesmente estava vendo o formato de uma forma errada, né, mas... Bem, Rimbledon aside, vamos lá, estou aqui na Carlon X-Story, todo mundo conhece, e vamos lá, top 32, temos 7 Orkusts, que o Orkusts teve uma grande representação, muita gente não parou de jogar de Orkusts, isso é interessante, temos 3 Orkusts Dangerous, 2 Warriors, 1 Light e 1 Ibiturbo, é interessante a gente estar vendo Orkusts com o Ibiturbo, pra mim o Ibiturbo era um daqui mais baseado em Dragon Link, que é engraçado, talvez esse Ibiturbo não seja o mesmo Dragon Link que a gente esteja acostumado a ver, mas... E isso aqui já é pós-structure de deck do Rocket, então... É bem engraçado, a gente não está vendo nenhum Dragon Link aqui, eu não... E assim, quando eu vi o top 32, eu pensei, ah mano, então esse evento, todo mundo estava usando Mystic Mine, porque o Mystic Mine automaticamente ganha de Dragon Link, e não, o uso de Mystic Mine foi bem baixo, então eu não vejo porque o pessoal não jogou de Dragon Link, muitos jogadores, inclusive eu, PRJ, falamos que o Deck Gibb ia ser um dos melhores decks do Yu-Gi-Oh! hoje, e muitas pessoas também acharam isso, não apenas eu, já repetindo, já me repetindo um pouco, mas muitos inscritos, muitas pessoas assim, jogadores normais também acharam que o Dragon Link ia ser um dos melhores decks, eu acho o Dragon Link um dos melhores decks, só que eu não entendo porque o Deck não topou nesse OSS. Enfim, temos 5 Salaman Greats, sendo que o 2 com Dangerous, eu comentei que o Salaman Great não era meta, pra mim o Deck não é um dos melhores decks, ele existe, mas não é o melhor deck, futuramente vocês vão ver minha tier list, e é interessante a adição dos Dangerous, porque, obviamente, você tem dois Dangerous level 3, que no caso é o Jackalope e o Snoke, e eles ajudam você a chegar no estalho, né, é sempre aquela mesma teoria de você chegar no estalho, e, se eu não me engano, tem uma lista aqui de Sky Striker, posso até subir um pouco pra mostrar pra vocês, se não, esse aqui é o Grimaju... Ah, pra mim, ah, pra quem é o Lee's Sky Striker, com o Danger, ele tá usando o Cavalo Marinho, que é uma coisa que muitas pessoas já tinham visto, o uso do Cavalo Marinho, 3 Spins, ou diminuindo só no Fall, porque o Fall se tornou uma carta meio brick com o passado tempo, também tá usando 3 Bufferlo, porque agora o Bufferlo, ele é um pouco melhor, porque você tá usando 3 Spins, tá usando 3 Fox, tá usando 3 Cavalo Marinhos, e o Bufferlo se tornou uma carta melhor. Ah, percebo também que não está sendo mais usada a Lady Debug, pois é, incrível, não está sendo mais usada a Lady Debug, porque a Norma do Lady Debug, ela leva muita coisa, e agora, se você leva Ash na Debug, se leva Verde na Debug, se leva Ogrim na Debug, você passa. Então, você precisa de uma carta melhor que o Bufferlo, então, isso é bem legal. Enfim, eu vou falar um pouco mais das listas depois, tá bom? Vou botar aqui pro Top 32. Certo, temos 5 Strikers, que o Strikers continuou rodando, eu não imaginava que o Strikers ia morrer com a lista, mas o Strikers levou uma patadazinha bem grande, mas ele continuou rodando, né, 3 engages, não faz tanta diferença. 5 Thunders, 2 Crusades, 2 Dangerous e 1 puro, 4 Endymion pêndulo, inclusive, Endymion guardrago, tipo, Endymion puro, tá certo? Não com pêndulo, tipo, não com pêndulo magista, mas Endymion puro topou, isso é bem legal. 2 Outers, 1 Draco, 1 Necroz, eu vi a lista do Necroz, ela também é legal. 1 Golden Castle, Green Maju e 1 Sub-Terror. O Green Maju, acho que é o grande deck, assim, que todo mundo começou a olhar pra ele quando ele viu que esse deck foi pra final, pegou o segundo lugar. E é um deck que já tava no radar. Perdão, um pouquinho, um pouquinho de sono. Enfim, era um deck que já tava no radar. Teve alguns regionais, não, 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 não foi regional, não, foi regional, teve regional, e também teve torneio da PPG, que, se eu não me engano, teve um Green Maju que pegou o top 8. Mas ele não usava Green Castle, ele usava, quer dizer, Golden Castle, ele usava mais controle, cheio de trap, e no caso desse Golden Castle, se você subir pra build dele, cara, é totalmente tecado, ele usa várias coisas de rank 8. Tipo, a build dele é mais voltada pra rank 8, ele tá usando o Thunderbird, tá usando o Bigfoot, que ambos são alvos pra trade-in, e isso dá um draw power a mais. Perceba que ele também não tá usando extravagância. Isso é algo que muitos jogadores estavam usando, mas parece que o Incha, McNabb, decidiu cortar, faz sentido. E agora a introdução do Golden Castle, que o Golden Castle ajuda bastante a você deixar o seu Green Maju gigante, porque ele tem aquele negócio, né, stand-by-face, né, ele pode banir 10 pra não ser destruído no lugar. E a única normal soma que ele tem no deck realmente é o Green Castle, quer dizer, o Green Maju, e o Golden Castle, ele traz a Rextrude, a Rextrude é um level 8, te ajuda nos seus Exceeds, e sem contar que a Rextrude tem um efeito insano, cara, essa carta é absurda. Se você parar pra ler a Rextrude, ela papoca um monstro no campo, uma carta ou um monstro, não lembro. E se ela papocar, ela bate duas vezes. E se ela bate, um bicho tem o ganho quando seja ataque. Ou seja, tipo, ela vai ser um bicho que vai bater 3 mil no segundo ataque. E isso é bem forte. É uma carta forte. Isso foi uma carta forte, eu sei que falei isso. O Piu-Piuzinho aqui, ele tem efeito de Mystic, se eu não me engano, e ele se descarta pra buscar o campo. Ou seja, corta totalmente o motivo da Terraforma, mas ele também desejou da Terraforma. O Brancotops, se eu não me engano, é um 7 ou é um 8, provavelmente é um 8, mas ainda assim é uma carta muito boa, o Green Second, Reborn, enfim. E, obviamente, o Orochi Gizmec, que inclusive você pode encontrar no nosso parceiro do canal, Phoenix House de TSG. Eles ainda vão ter Orochi Gizmec no... no estoque deles, tenho quase certeza. E minha internet não tá funcionando, só pra mostrar que o Phoenix House... Enfim, eles vão ter Orochi, eles vão ter muita coisa de Razer Rampage. E, se eu não me engano... É... Enfim, pronto, bonito, bonito, bonito. Deu erro aí, mas enfim. Eles vão ter ainda 5 Orochis, então, se você quiser, o Orochi tá na Phoenix House de TSG, o link tá na descrição pra vocês, beleza? Então tá. Continuando com o top 32, Sub-Terror. Eu, pessoalmente, eu não gosto tanto de Sub-Terror. Pra mim, existem decks de controle melhores, tipo, o Torregaist. Pra mim, o Altergeist tem um deck melhor que o Sub-Terror, porque as cartas de Altergeist fazem alguma coisa e as cartas de Sub-Terror meio que não fazem. Eu prefiro o Alter a Sub-Terror. E é engraçado, o Doug Ziff, ele é um YouTuber também, YugiTuber, ele... É o segundo evento que ele topa de Altergeist em seguida. E um dos comentários dele que... Ele não tava topando porque o Multifaker tava 3, agora que o Multifaker tá 1, ele tá topando. Engraçado. Enfim. Temos aqui o top 16. 4 Salamangrates, 3 Orochis... Quer dizer, perdão. 4 Salamangrates, sendo 2 Puros e 2 Dens, ou seja, os 2 Salamangrates e Dengar passaram. O Orcus e o Dengar, um Gouk e um Turbo. E que, tipo, o Orcus de Gouk é outro deck que também tá bem popular, porque ele tem um acesso muito fácil, é muito recurso, o descarte dele é basicamente de graça, e... você gera muita carta com o Oscar de Gouk. 3 Strikers, um Cruzádia, quer dizer, 2 Standard Cruzádia, um com Dengar, 2 Endymion, um Pendulo, um Necroise e um Godocastle. E indo aqui para o top 4. Temos 3 Strikers, um Salamangrates, sendo um com Danger, um Danger Orcus, um Godocastle, um Grimajul, e um Endymion. E para o top 4, temos 2 Strikers, um Danger, um Salamangrates, e um Golden Castle. E a final foi... Golden Castle contra Skystriker, e o Brian Shen de Skystrike ganhou, que a lista dele tá por aqui. Só um segundo a lista dele. Brian Shen tá aqui. E eu não entendi essa lista dele. Assim, eu entendi até certo ponto, mas eu não entendi, tipo, ele não tá usando o Mystic Mine. Foi a única coisa que eu não consegui entender. Tipo, essa é uma lista redonda, essa é uma lista de Skystrike redonda, uma lista de Skystrike básica, tipo, não tem nenhuma coisa que quebra jogo. Tipo, o uso de duas Ogres, uma Ogre de meia é meio esquisito, porque a Ogre tá muito boa no formato, tipo, Belly. Pode ser algo que eu não tenha pegado ainda, a ideia da Belly. Talvez seja, tipo, a Mirhomet, Deckdib, também que esse aqui, que até certo ponto, quebra um pouco o Deckdib. 3H, óbvio. Mas, ainda não entendi por que eles não usaram o Mystic Mine. Pode ser, como falei, pode ser algo que eu não tenha pegado ainda, o Mystic Mine pode estar ruim, mas, eu não vejo por que o Mystic Mine não estaria bom no formato onde você tem um Deck tão presente como o Thunder, Deck de Thunder, e a gente se perde automaticamente para o Mystic Mine. Eu não entendo. Enfim. E assim, como falei, eu não entendi muito bem esse evento. É muito bom que a gente vê o formato diversificado. a única situação que ficou meio estranha na minha cabeça realmente foi a ideia de você não ter Dragon Link nesse evento. Talvez porque você tem decks melhores, tipo, Thunder, ou talvez o próprio Orkust, que o Orkust daqui é bem diferente de lá, o nosso Orkust é bem melhor do que o Orkust da OCG. O Salamangrate, também é engraçado a gente estar vendo ele aqui, não outros decks, mas, enfim, o pessoal gosta muito do Salamangrate, e não quer deixar ele morrer. E é isso, pessoal, não tem mais muita coisa que eu posso falar aqui, foi um evento interessante, agora a gente está tendo mais ou menos uma ideia do formato, para mim o formato ainda está um pouco chato, eu não estou gostando muito dele ainda, mas não é um formato que eu queira falar, mano, eu quero muito jogar esse formato, para quem não sabe, está jogando de mosquete, o deck é ruim, eu sei que o deck é ruim, não teve nenhum top, não teve nenhuma bolha com o deck, mas, sei lá, eu só queria um formato novo, que isso aqui está chato já, sendo bem honesto com vocês, isso aqui está um pouco chato, faz mais de seis meses que o formato está assim, e eu acho que desde o lançamento do Estrutura de Salama Great, o formato é assim basicamente, é, mais ou menos nessa época, desde o lançamento do Estrutura de Salama Great, o formato é baseado nesses cinco decks, e está chato, e eu espero que uma próxima lista, ou produto novo, ou algo que mude o jogo, lance e a gente veja outros decks surgindo, eu queria mais diversidade, mas sim, você está pedindo mais diversidade, você teve um top 32 muito diverso, sim, eu estou, mas eu estou falando de outro meta, enfim, eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora, se você está clicando com o Maroto, porque ajuda demais na navegação do vídeo de canal, então é isso, valeu, falou, até mais.